Eu tô me reconhecendo, tô em casa pelo feriado Até o coração senti minha falta e já me ficou preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não tenho ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa, é a bilhão constante já é E postar foto junto, é a bilhão feliz que é minera Eu tô com pressa, mas se você quiser meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser meu coração te espera Eu tô me reconhecendo, tô em casa pelo feriado Até o coração senti minha falta e já me ficou preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não tenho ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa, é a bilhão constante já é E postar foto junto, é a bilhão feliz que é minera Eu tô com pressa, mas se você quiser meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser meu coração te espera Dormir de coxinha, nem pisar em festa, é a bilhão feliz que é minera E postar foto junto, é a bilhão feliz que é minera Eu tô com pressa, mas se você quiser meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser meu coração te espera Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondia sim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondia sim Fala mamãe que é mamãe que é mamãe Eu mamei folha esperto Imagina mamãe a gostozinha desse jeito Mamãe que é mamãe a gostozinha desse jeito Pisque pernão, pisque bundão, pisque colchão e olha só que mulherão Pisque pernão, pisque pernão, pisque pernão Pisque colchão e olha só que mulherão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondia sim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondia sim Fala mamãe que é mamãe a gostozinha desse jeito Mamãe que é mamãe a gostozinha desse jeito Imagina uma novinha a gostozinha desse jeito Pisque pernão, pisque bundão Pisque colchão e olha só que mulherão Pisque pernão, pisque bundão Pisque colchão e olha só que mulherão Iba novinha, pisque con Música E agora tem que seriously Laércio Santana, outra elícia. 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 Agora o seu namorado vai saber que você já ficou com o outro. Laércio Santana, outra elícia. 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 E esse é o pronunciado mais, papai! Maestro Surturado Oh, mim, deixa eu encostar minha mão Na sua E, oh mim, eu te lembro pra dançar Aqui, ou na lua Quer saber minha intenção Antes de eu te beijar Só se encosta o corpo em mim Que eu transformo minha vida E eu só quero transar, transar, transar Transação bancária, menina Só se encosta o corpo em mim Eu transformo minha vida E você por baixo eu posso um ai-ah E você por baixo eu posso um ai-ah E você já vai ver hoje em cima Ai-ah E você por baixo eu posso um ai-ah E essa é pra dançar demais, hein? Laércio Santana Como que voa? E mexe igual Laércio Santana Outra Elícia Oh mim, você encosta a minha mão Na sua Oh mim, eu te levo pra dançar E aqui, vou na lua Quer saber minha intenção Antes de eu te beijar Cê só encosta o corpo em mim Que eu transformo minha vida Eu só quero transar, transar, transar São bancária, menina Cê só encosta o corpo em mim Que eu transformo minha vida E eu só quero transar, transar, transar São bancária, menina Cê só encosta o corpo em mim Que eu transformo minha vida E você por baixo eu vou se manhar 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 Você por baixo eu vou se manhar Você é da massa.